Música 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 Seu eterno Perseguindo o povo do Senhor Quando Israel Matou o som Miriam então se aleijou Batendo o seu pandeiro Pulando e girando Miriam chamou o povo pra adorar Batendo o seu pandeiro Pulando e girando Miriam amou, dançou E assim cantou Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria o meu povo Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria o meu povo Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria o meu povo Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria o meu povo Ale, aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria o meu povo Ale, aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria o meu povo Obrigado.